A idade e o tempo de resposta da Polícia Militar. O equipamento novo oportuniza isso, ele tende a um desgaste muito menor durante o período das 24 horas que é investido. Mas eu acho que acima desse equipamento que será fornecido é a certeza de que as pessoas públicas têm uma finalidade muito grande. Elas têm as suas discussões, elas têm os seus pensamentos e a Casa Legislativa aqui de Itabira, ela demonstrou mais uma vez o seu comprometimento com a comunidade. Na figura do nosso presidente, o vereador Neidson, a gente passou essa necessidade de investimento e a sensibilidade que foi conduzida na figura do presidente e a colhida que tivemos da Casa Legislativa vem certamente demonstrar que segurança pública em Itabira é discutida com muita seriedade, com muito cuidado e pensando nas pessoas de bem.